Quando a intimidade chega, ir embora é uma opção Permanecer também, escolher ficar é pra quem entendeu Que a verdadeira magia não está no destino Aliás, não há destino, só existe eu e você O resto é poesia pro nosso amor, pra nossa dor, pra nós Meu talismã Ei, você ainda não percebeu, depois do que aconteceu Só sobrou nós dois, agora é só você e eu Só viajar, quem pega o passaporte se me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E seu contado é uma novela, o que é nossa luz E se cortarem a luz, a gente vai jantar a luz de velas Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs E quando os boletos vem, ficamos sem o puto Mas se a gente tem amor, a gente tá no louco Um pagodinho pra esquecer, ouvindo SPC Um funk, eu e você, um dog e rir do suco Você é a coisa mais perfeita, feita nesse mundo É complicado e perfeitinho, tipo Raimundos É assim, dias de luta e dias de glória Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera E seu contado é uma novela, o que é nossa luz E se cortarem a luz, a gente vai jantar a luz de velas Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Sonho com você, sonho com você Sonho com você Sonho com você, meu talismã